Você sabia que existe uma forma de fazer marketing para o seu negócio que pode ser até 62% mais barato do que o marketing tradicional? Você provavelmente já ouviu falar do inbound marketing, que é justamente o marketing que tem a capacidade de ser até 62% mais barato do que o marketing tradicional. Mas o que vem a ser o inbound marketing? Literalmente, na tradução literal, seria o marketing de atração, aonde você vai atrair a atenção das pessoas, do seu público-alvo, através de conteúdos de valor, conteúdos de qualidade, conteúdos que educam esse público em relação ao seu produto, em relação ao seu mercado, para que em cima disso, através desse conteúdo que você estiver colocando na internet, você chame a atenção dessas pessoas e elas passem a conhecer você e então você se relacione para conseguir fazer a venda e fidelizar esses clientes. Então, literalmente falando, seria esse marketing de atração, que ao invés de você ficar indo atrás do seu cliente fazendo ofertas explícitas, você atrai a atenção do seu cliente pelo conteúdo que você está gerando na internet e ajudando ele através desse conteúdo de valor. E o inbound marketing também tem uma característica muito positiva, que ele aumenta a visibilidade da sua marca, do seu negócio. Por quê? Porque você vai produzir conteúdos, você vai conseguir gerar muita informação de valor e a médio e longo prazo, a tendência é que mais pessoas vão achar você, você vai chamar a atenção de cada vez mais pessoas por conta de todo esse conteúdo que você está produzindo e oferecendo, agregando valor para o seu mercado. Então, você aumenta a sua visibilidade cada vez mais. Além disso, você também consegue reduzir o custo de aquisição de clientes, porque você passa a se relacionar com esses clientes pelos conteúdos que você gera e você consegue, dessa maneira, a médio e longo prazo, ter uma redução muito grande no custo de aquisição do cliente. E também você consegue automatizar o seu processo de vendas. Você consegue criar funis de vendas, onde em cada etapa que o seu cliente entra no funil, então você atraiu a atenção dele por um conteúdo de valor que você colocou, ensinando ele algo sobre o seu produto ou seu mercado. Então, ele passou a te conhecer por conta desse conteúdo. Então, ele está num estágio do funil. Você consegue ir alimentando ele de novas informações, fazendo com que ele passe para outros estágios do funil, até chegar no estágio onde ele decide comprar de você. Você consegue automatizar a jornada do seu cliente dentro do seu funil para que ele passe a comprar de você naturalmente. Naturalmente, após ele passar pelas fases que você está dentro do seu funil, ele resolva comprar de você. Então, você consegue ter uma automatização do seu processo de venda também. E aqui estão as cinco principais fases de um trabalho de inbound marketing. A primeira fase seria o atrair, a atração da atenção das pessoas. E como você consegue isso? É gerando conteúdo de valor, ensinando o seu mercado, ensinando o seu público em relação aos seus produtos, os benefícios do seu produto. E aí você pode produzir conteúdo em várias mídias. Pode ter um blog, você pode produzir conteúdo no YouTube, no Facebook, outras redes sociais, em fóruns de discussão. Ou seja, todo local que for possível você produzir e publicar conteúdos, falando e ensinando o seu público sobre o seu produto, sobre o seu mercado, são locais onde você vai poder ser encontrado, são locais onde você vai atrair a atenção das pessoas pelo conteúdo, pelo valor que você gerou para essas pessoas nessas mídias, nesses locais. Um ponto importante nessa questão da atração é que, além de você divulgar o seu conteúdo de maneira orgânica, ou seja, você publica um conteúdo dentro do seu blog e trabalha as questões de SEO para otimizar o seu blog para que ele consiga ser cada vez mais relevante nos resultados de pesquisa do Google e aparecer nas primeiras posições. Ou, quando você publica um vídeo no YouTube, também para que seu vídeo fique bem posicionado nos resultados de busca, quando a pessoa buscar sobre algum assunto, tem um vídeo seu lá ensinando ela, passando informações úteis sobre o que a pessoa buscou. Então, você está sendo encontrado de forma orgânica, você não está pagando para você ser encontrado nos resultados de busca. Então, essa é uma maneira que você deve fazer, que você tem que dar atenção para isso, porque cada vez mais, a média e longo prazo, você vai conseguir alcançar cada vez mais pessoas. Mas, você também não pode abrir mão de fazer uma divulgação paga. Em alguns momentos, você pode fazer um link patrocinado, né, do AdWords. Em algum momento, você pode fazer uma ação de Face Ads para você ajudar a divulgar esse seu conteúdo nos canais, fazendo um patrocínio, né, fazendo um pagamento para você impulsionar essas publicações. O ponto é, quando você for fazer uma publicação e você for pagar para conseguir mais audiência nessa publicação, você focar que o conteúdo dessa publicação seja algo informativo, algo de valor, algo que ensine ou chame a atenção do seu usuário pela informação que você está divulgando, e não pela simples divulgação explícita de uma oferta, de uma promoção, né. A ideia, né, o pilar central do Inbound Marketing é você produzir conteúdo de valor que ajude e ensine as pessoas sobre o seu produto e o seu mercado. Mas, não tem problema nenhum você patrocinar, você também investir em mídia paga para fazer essa divulgação e atrair a atenção das pessoas para isso. Então, às vezes, as pessoas meio que confundem um pouco, falam, ah, o Inbound Marketing é 100% orgânico, gratuito. Na verdade, não. Você também pode colocar a questão, né, fazer um híbrido, fazer uma questão mais, mesclar ações tanto orgânicas quanto ações pagas para você poder alcançar a atenção de mais pessoas também. A segunda fase é a fase de você converter. É você atrair a atenção da pessoa, agora você quer fazer com que a pessoa se cadastre, né, você quer receber os contatos dessa pessoa que a gente chama de lead. Você quer transformar esse visitante em um lead. O lead nada mais é do que uma pessoa que deixou alguma informação de contato, um e-mail, um telefone, um WhatsApp, na sua base, por livre e espontânea vontade, ou seja, ela informou esses dados em troca de algo de valor que você ofereceu para ela. E na hora de converter, é sempre importante você ter alguma recompensa. A gente chama de recompensa digital. Então, as mais comuns é você oferecer um e-book para essa pessoa, então, para ela baixar o e-book e nesse e-book vão ter várias dicas, várias informações de valor que aquela pessoa deseja receber. Para ela poder baixar o e-book, ela coloca as informações de cadastro, o contato, o e-mail, o telefone dela. Ou ela quer participar de um webinário, né, que seria uma palestra online que você vai dar e aí nessa palestra vai falar sobre algum assunto que ela tenha interesse. Então, para ela poder participar desse webinário, ela também deixa as informações de cadastro dela. Então, você pode oferecer alguma recompensa digital para essa pessoa, para que em troca dessa recompensa, que seja uma recompensa de muito valor para ela, ela ofereça os dados de cadastro e aí você tem esse lead. Então, você converteu um visitante em lead e a partir desse momento que você tem as informações de cadastro dessa pessoa, você passa para a próxima fase, que é a fase de relacionamento, que é onde, dentro do funil de inbound marketing, a gente chama de nutrição do lead. Você vai começar a nutrir esse lead, porque você tem agora a informação do seu cliente, para que ele passe a ganhar mais confiança, para que ele passe a confiar cada vez mais em você e você conseguir passar para a fase de vender. Então, na fase de relacionamento, onde você vai fazer a nutrição, você vai continuar oferecendo valor, você vai continuar passando conteúdos de valor para esse seu cliente. Mas, é importante você segmentar. Então, quando a pessoa se cadastra, quando ela vira um lead, você tem que saber através de qual material que ela virou um lead. Então, se você... Imagina que você, sei lá, você trabalha com moda e você venda roupa, vestuário, acessórios de moda. Então, você criou um e-book lá que você fala de cinco tendências que toda mulher deve conhecer para a próxima verão de 2018. Um exemplo. E aí, você tem um outro e-book que fala de, sei lá, de cinco sapatos coringas que toda mulher deve ter no armário. E aí, você tem um outro e-book que fala de, não sei, cinco bolsas indispensáveis para qualquer mulher. Então, você tem um que fala de tendências, um que você fala de bolsa, outro que você fala de sapato. Se a pessoa se cadastrou na sua lista de e-mails através do e-book de sapato, você segmenta ela pelo interesse de sapato. Se ela se cadastrou por bolsa, você segmenta ela pelo interesse de bolsa. Não que significa que a pessoa que tem interesse de sapato também não se interesse por bolsa. Não é isso. Mas você tem que segmentar por assunto para as próximas comunicações para que o seu relacionamento continue focado naquilo que atraiu a atenção da pessoa. Então, você vai ter várias segmentações. Então, você vai nutrindo as pessoas dentro disso. E nada, você também não pode, por exemplo, imagina que a pessoa se cadastrou pelo e-book de sapato. Você pode mandar alguns outros conteúdos relacionados. E depois de um tempo, você pode também oferecer o e-book de bolsas para ela e aí pode ser que ela também baixe aquele e-book de bolsa. Então, você já entendeu que aquele seu cliente gosta de sapato, gosta de bolsa. Então, você vai aumentando o seu conhecimento sobre o gosto daquele lead e aí consegue cada vez mais relacionar com ele, oferecer coisas mais aderentes ao gosto dele até que você consiga fazer a conversão. Então, a nutrição do lead é importante ser segmentada para que ela tenha cada vez mais sentido. Você oferecer conteúdo e valor para aquele lead que façam cada vez mais sentido para o que ele está buscando naquele momento, naquele estágio de comunicação, naquele estágio de relacionamento que ele está com você. E aí ele parte para o próximo que é você vender. Então, a partir do momento que você se nutriu, que você se relacionou, gerou valor, conseguiu ganhar autoridade, a confiança dele, a próxima etapa é você fazer efetivamente a venda. Você fazer algumas ofertas, algumas ofertas irresistíveis que consigam fazer com que ele converta em venda e passe a ser seu cliente efetivo. E a partir do momento que ele vira seu cliente efetivo, você consegue analisar toda a trajetória, analisar o comportamento dele para que em cima desses dados de análise você realimente todo o seu funil, realimente todas as fases de nutrição. Então, a partir do momento que você entender o comportamento de quem comprou, a pessoa chegou ao final e comprou, você consegue às vezes mudar alguma coisa lá em cima na atração. Você consegue oferecer algum tipo de outro conteúdo para atrair a atenção de pessoas, porque você entendeu que o seu público se comporta de um determinado modo quando ele faz a compra. Então, você muda o conteúdo da atração ou você passa a criar novos conteúdos, novas recompensas digitais para a conversão e você começa a se relacionar com seus clientes oferecendo alguns tipos de conteúdos diferentes. Então, a análise final ela é essencial para você retroalimentar todo esse circuito para que ele fique cada vez mais funcional, mais efetivo e consiga atrair cada vez mais pessoas de qualidade e que tenham maior potencial de se tornar o seu cliente. Então, você entender e aplicar o inbound marketing no seu negócio, na minha opinião, não é uma opção, não é uma escolha, é uma obrigatoriedade. As pessoas hoje em dia buscam muito mais por informação, por conteúdo do que simplesmente por produtos e por ofertas. Então, você atrair a atenção das pessoas é cada vez mais mandatório para que você consiga a médio e longo prazo ter maior alcance, ter maior presença digital e ser mais conhecido e conseguir atrair clientes, alimentar o seu funil de vendas de maneira natural e você que tenha um processo automatizado de vendas e assim aumentar o nível de sucesso do seu negócio cada vez mais. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.